MÚSICA 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 Fala rapaziada! Beleza? Trabalho aí pra mais um vídeo pra vocês aí Gostei na comunidade lá Tava lá em casa aguardando pra carregar E... Passei na comunidade lá uma foto Gostei aqui com esse esquirinho aí de vídeo E... Teve uns dois, três comentários lá Pedindo pra saber como é que é a relação de carga Como é que eu faço assim com as cargas É... Então eu tava naquela hora Tava aguardando pra carregar uma carga Tava lá em casa Graças a Deus já carreguei E tô aqui em Piraí Só não descarreguei ainda porque tá chovendo Chovendo bastante aqui Não tem como descarregar porque... Não é cobertura ali na descarrega Mas a carga funciona assim Eu trabalho com uma transportadora Até por sinal um abraço lá Com o Alisson Que é o que comanda nós lá O Abel e o Guto que trabalham junto lá Transportadora Morgan lá A gente é boa piazada lá E... Assim que eu termino a carga Eu ligo pro Alisson E funciona assim A gente tá em quatro caminhões Truque Puxando esse produto Esse produto é um Golden Milk É casca de milho É... Então... A gente segue uma ordem assim Por vez pra não ter bagunça Daí quando a gente descarrega A gente liga pro Alisson E avisa ó Alisson Tô vazio Pode chegar minha vez Só pra avisar Daí quando chega a tua vez ele liga Ele te liga e fala ó Tá o cliente É... Você vai carregar depois do fulano Aí o fulano Que tá na minha frente Ele me liga Você tá lá na fábrica Ele me liga Quando ele tá terminando De carregar a carga dele Ele me liga e fala viu Pode vir Que eu tô terminando de carregar a minha Já vai entrar a carregar a tua Daí tem que ir lá Tem que marcar a vez E ficar esperando chamar Pra dentro da fábrica É uma fábrica bem rigorosa Na questão de segurança De segurança De EPI Capaceta Tem que usar capaceta Tem que usar colete Sapato fechado Calça Tem que usar óculos de proteção Protetor auricular E luva Pra andar no pátio da Da firma lá E não pode correr Dentro da firma É vinte por hora Não pode usar o celular Não pode gravar Não pode tirar foto É uma firma bem rigorosa Assim Em questão de segurança Mas não deixa de tá É... Tá certo Tem que ser assim Porque... Não pode subir na caçamba É... Tudo tem que ser com passarela Com... Se precisar subir em cima da caçamba Tem que vir um rapaz De uma firma Até um... Por senão Um abraço pesado Lá da Sodexo O Marcião O Edson Turmada lá da Sodexo E daí é eles que entram Eles põem um cinto de segurança E sobem em cima Pra... Pra tirar a lona É... É... Então a carga é assim Eu tenho o serviço certo Digamos assim Não tenho contrato Não tenho nada Mas o serviço é certo Já tô há dois anos ainda Nessa firma Puxando E sempre que tem os milicos Seguindo a ordem certa Se é tipo que nem a hoje Eu tô aqui preso Nessa carga Que o carro tá chovendo Se é chegar a minha vez De novo Ou o que for depois de mim Vai carregar Mas vamos deixar a fábrica parar Por... Por cada vez É... Antigamente O tempo que eu trabalhava pro pai Ainda no bicudo branco E naquele Mercedesinho vermelho A gente trabalhava assim Que nem um rapaz Me perguntou esse dinheiro no comentário Como é que funciona De carga e tal Pra o autônomo É... É da sorte Divulgação É propaganda Aí você trabalha Eu levo a gente Às vezes ficava uma semana na casa Daqui a pouco eu não ligava lá Uma viagem de cascalho Uma viagem de pedrisco Fazer silagem e tal fazenda E assim você ia Assim você ia trabalhando A menos sorte Você tem que controlar mais O seu dinheiro É... Só que o ganho assim é maior Porque você não tem uma fidelidade Que nem aqui É pouquinho Mas é todo dia Todo dia ali tem Você não precisa correr atrás Você pode ficar na casa tranquilo Porque você sabe Que o serviço que você tem É... Tá certo o serviço E você trabalhando por conta Por fora Você tem que correr atrás Né? Tem que correr atrás Tem que divulgar Fazer propaganda É... Cartãozinho Tá sempre ligando Ou quer um cascalinho Alguma coisa aí Porque se você Ficar muito quieto Você não trabalha Você tem que divulgar o teu trabalho O tempo que... Que eu trabalhava pro pai Eu não se incomodava Eu era funcionário Quem fazia essa parte Era o pai Corria atrás Do serviço e tudo E... Mas agora assim Que nem quando você acha Um serviço bom Um serviço fixo Aí você fica mais tranquilão Que nem eu... Eu sou Eu não ganho nenhum dinheiro É... Podia... Deveria ganhar muito mais Com o caminhão truque Eu ganho pouco Mas... O que eu ganho é suficiente Pra mim sobreviver Pagar minhas contas Manter meu caminhãozinho em ordem Dar uma... Uma situação boa Pra minha esposa Com meus filhos Tô criando minha filha daqui Vou criar mais um filho O Enzo daqui também É... É daqui que tá vindo Tudo Então, né Eu... Tô vivendo daqui Minha esposa também Minha esposa trabalha Me ajuda Mas... O grosso que nem diz Vem daqui Das contas, né Que aqui eu ganho é grande Mas eu gasto também O diesel hoje em dia Tá muito caro Não tem condição O diesel é muito caro É... E o frete não sobe O frete, né Já estamos há mais de um ano No mesmo preço do frete E o diesel nesse tempo Nesse ano já subiu Quantas vezes? É... É difícil essa situação As vantagens do meu serviço É essa Que eu tenho o serviço certo Eu quase todo dia tô em casa Se não tô, tô perto De casa não sai longe, né O desgaste do caminhão Não é tão grande Anda com peso de balança Também é uma grande vantagem Meu caminhão, graças a Deus Dá muito pouca manutenção O pneu, principalmente Aguenta bastante É... É... Mas a desvantagem é... É o... É o... É o frete não ser tão bom Não é culpa da morga A gente sabe que vem de cima Isso aí não tem... A morga... Ele não tem o que reclamar ali Da... Da transportadora Eles são muito bons ali O Alisson que é muito bom O Abel também O Guto também, gente boa Eles ajudam no que eles podem a gente É... Quem puxa comigo lá é o João O Pipoca e o César Que tão aí pra não deixar mentir O João aí é um parceiro muito... Muito... Que eu quero muito bem ele Não sei se ele assiste meus vídeos Mas... É... Eu quero muito bem ele Me ajuda bastante Eu ajudo ele Ele me ajuda É... Fizemos amizade boa ali Fiz uma amizade boa com todos Na verdade Toda piazada ali A transportadora Os carreteiros É... Bastante gente Bastante gente Tá... Fizendo amizade boa E no Pátio da Cargill Lá também Bastante gente me assiste Vem ali conversar e tal Pedir adesivo É legal isso Legal ver que o povo tá assistindo No posto ali esses dias Chegou um rapaz Pra mostrar comigo ali Das minhas rodas e tal Legal Um abraço pra você aí também Deve tá assistindo esse vídeo aí Legal ver que a turma tá assistindo aí Isso aí é gratificante pra gente É... Bastante gente vem olhar o caminhão de perto Fala... Ouvi o caminhão do Youtube e tal Assisto você lá que acompanha e tal Esse aí é muito legal Muito joia mesmo Perguntaram também lá Se eu pretendo trocar de caminhão Então... De momento não esse caminhão aqui tá... Tá do jeito que eu quero Ainda tenho mais uns projetinhos pra ele É... Então de momento só se parecer uma oportunidade muito boa Pra mim se desfazer desse caminhão aqui Que é um caminhão muito bom ainda Ele tá... Tá no auge dele hein A mecânica é boa Não me incomoda Anda bem O gasto dele não é pequeno Mas se souber tocar ele... Ele... Ele faz uma média boa E se você precisar de caminhão pra fazer... Fazer... Um horário... Que nem diz... Você tem... Então... De momento não E... Se for me trocar eu penso né... Ou num costeleixo Um bob né... Ou um atego É... Ambos os dois leitos Pretendo pegar um leito né... Que eu já costumo... Você costuma com... A gabine leito com espaço E maquinado também Não sei... Duzentos e cinquenta... Duzentos e oitenta... Com troção... Com... Com pressão... Que nem esse aqui é... Esse aqui... Com o ano dele... E pra aparência dele... Ele tem bastante pressão... É... Também perguntaram se... O porquê da caçamba e tal... Se não... Não penso em pegar uma carroceria... É... A caçamba já vem de família né... Meu avô... Meu avô Naor... É... Trabalhava com a caçamba... E meu pai também... Já começou com... Com a caçamba tudo... É... Então... Daí... Isso vem de família né... Caçamba... Porque a caçamba geralmente... Você rodeia a casa né... Fica mais em casa e tal... E carroceria... Ou você tem um... Um... Um frete fixo... Que no caso... Na minha região aqui... É trazer a batata da lavoura... Com o lavador... É... Demais... Não tem assim... Um frete fixo... Daí você fica... A mercê da sorte... O resto do ano... A não ser na safra de grão... Que nós estamos passando agora... Que os caminhões e carroceria... Estão trabalhando bastante... Ou você viaja né... Tem que andar... Ficar fora de casa... Então... Não... Mas não por isso... Eu peguei a caçamba assim... Mais por... Por causa da família... O pai... Assim... Pegar uma caçamba mesmo... E... Nunca pensei assim... As vezes... É... Tem dia que desanima assim... O frete é ruim... Quanto está vencendo... Você não sabe de onde vai tirar dinheiro... Tem dia que dá vontade às vezes... De trocar... Pegar uma carroceria para viajar... Mas daí você já lembra da mulher... Dos filhos... É... Não é fácil morar aqui dentro... Não é fácil tomar banho... Em banheiro diferente... É... Tudo né... Banheiro diferente já é... Ruim... Você... Um mês... Dois... Longe de casa... Se for para viajar... Você tem que botar para... Para girar mesmo... Tem que trabalhar... Não adianta querer ficar... Pousando em casa... Que daí não vira... Tem que botar para girar... E... Questão de roupas... Essas coisinhas... O cara tem que ser bom... Eu tiro o chapéu... Tem que viajar direto... Daí para fora... E... E aguento a batidão... E tem gente que não aguenta... E eu não sei... O que seria de mim... Mas é... Enquanto eu puder... Estar aqui... Rodeando a casa... E tal... Com a sambinha... É um serviço... Não é um serviço assim... Bom... Que nem meu caminhão... E pode ver... Meu caminhão é difícil andar limpo... Eu lavo casa todo domingo... Em casa lá... Mas... A maioria dos meus serviços... É de tradição... Então é um serviço mais... Mais sujo... Só que eu não... Eu não... Não paro de lutar... Eu sempre estou... Sempre estou lavando ele... Deixando limpo... Faz parte né... Mas é isso... De momento eu não penso... De sair da caçamba... Nem de trocar... Mas... É... Futuro a Deus pertence né... Que Deus quiser para nós... E isso será bem feito... Largo nas mãos dele... Beleza? Comentem aí... Mais sugestão de vídeo para mim... As dúvidas que vocês têm... E vamos conversando no decorrer... Beleza galera? Se inscreve no canal aí... Deixe seu like... Comenta... O que você achou do vídeo... E dá aquela moralzinha lá... Para a Jetta lá... Que é nosso parceiro do canal... Beleza? Não esqueça de entrar no Instagram da Jetta... E dar aquela moral lá... Beleza? Um abraço aí... Para todos os companheiros... Fiquem com Deus hein... Tudo de bom... Beleza? Tchau... Tchau... Tchau...